Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Galera, hoje eu vou falar sobre compras, exato. Eu fui no mercado e fiz as compras da semana, tá bom? Só que eu vou começar de um jeito diferente e vocês vão entender o porquê. Bora lá! Gente, eu tô começando por onde? Pela minha dispensa. Antes das compras, antes de nós irmos fazer as compras, eu verifiquei aqui o que eu tinha. Então, eu tenho um pouco de leite magro, leite gordo, tá? A minha filha, meu marido, consome leite gordo, é o leite magro. Tem essas batatinhas aqui, todo mundo gosta, todo mundo ama, tá? Tem a maionese, aliás, tem duas maionese aqui. Tem grão de bico, também, que a gente gosta muito. E até esse açúcar aqui, que eu nem sei o porquê. Eu acho que a gente pensou em fazer um bolo, porque a gente não usa esse açúcar. Nós usamos aqueles açúcares em sachê, porque a gente só usa açúcar no café aqui em casa. Tem leite condensado, aqui tem farinha de tapioca. Esses leitinhos aqui, ó, minha filha leva pra escola. Tem três feijões, tem sardinha, bastante sardinha. Não se apavorem com a quantidade de cabeça lúbica. É que o que que aconteceu? A gente sempre fica de olho nas promoções. E o Pingo Doce fez uma promoção. Semana retrasada, eu acho. Que a cada 50 euros em compras, se ganhava 100% de desconto em 10 euros de café solúvel. Só que exatamente este café, que é o nosso preferido, tava na promoção. Então, já viu? A gente fez uma lambança de café. Por um bom tempo, a gente não precisa comprar café solúvel. Então, aqui a gente tem ainda, tem o açúcar, mas tem a farinha. Tem, ó, três pacotes de arroz. Tem pipoca de micro-ondas. Ovos. Enfim. Ali tem... O que que é que eu falei? Vinagre, de sidra. Gente, tem bastante coisa, tá? Eu venho sempre aqui, dou uma olhada. O que que tá faltando? Olha na geladeira. O que que tá faltando de geladeira, realmente, pra semana, faltava tudo. Mas eu dou uma olhada aqui e vejo, então, o que que a gente precisa comprar. Bom, aí, então, eu fui fazer as compras. Exatamente o que nós estávamos precisando pra semana. Compreende? Então, eu vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou. Eu não vou dar preço de produto. E sim, o que consome uma família, normal. Uma família aqui em Portugal. O que que nós consumimos e qual é o custo que nós temos com isso. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, então, o que que eu comprei nessa nossa ida ali no fim do doce, né? Como é que a gente vai? Eu comprei o leite meio gordo e o leite magro, tá? Vejam o que a gente compra da marca Branca, que sempre sai mais em conta, tá? Esse aqui eu posso dizer que é o canto da minha filha, tá? Que são esses biscoitinhos aqui, esses biscoitinhos aqui, tá? O leitinho ali, esses biscoitos aqui que ela gosta muito, ó, marca Branca, tá? Então, esse aqui é o cantinho dela. Esse aqui é o meu canto, gente, tá? Esse aqui é o único iogurte que a gente toma aqui em casa, tá? Eu tomo esse iogurte, até meu marido toma, tá? Que é o zero, zero, tá? Do pingo doce. Porque é um iogurte leve, só que tem cálcio. É bom, tá? Hoje, final de semana, minha filha não está em casa, está na casa das amigas. Nós compramos duas pizzas, tá? E além das pizzas, eu comprei isso aqui, ó. Que é uma tortila fresca com cebola. Eu amo de paixão. Isso aqui também é o que a gente consome aqui em casa, que é tortitas de arroz, tá? É bom, isso aqui é bom. Pouca farinha, é muito bom. Aí, as nossas, os nossos macarrão, tá? Tomate. Uva não pode faltar, né, gente? Aqui tem cebola, ali tem banana, porque aqui a gente come muita banana. Aqui é um suco. Aquele suco que a gente espreme na hora, lá no pingo doce. Eu sempre trago uma garrafa desse suco. Porque se eu faço aqui em casa, eles reclamam. Mas se eu trago pronto o suco já espremido lá no mercado, aí eles curtem, aí eles tomam, tá? Aí tem aqueles croissant, que a gente gosta de fazer aquele croissant prensado, né? Com queijo e queijo de presunto. Aí vem aqui um pouquinho de salame, fiambre, presunto fatiado, tá? Gente, e carne, né? Carne. Não tem nenhuma família que não consuma alguma carne durante a semana. Então, isso aqui é carne de porco, frango, tá? Aqui, ó, pimentão, manteiga. Esse queijo aqui é só eu que como aqui em casa. Ele é bem caro, tá? Só que, no entanto, porém, a marca branca, pingo doce, ele custa um euro e pouco. É bem barato. Um pedacinho de nada do queijo azul, a gente trouxe, tá? E essas frutinhas, assim, a pasta de uva, o que a gente come? Banana, a gente gosta de pôr essas pastas, assim, nas paladas também, tá? Um óleo, um óleo de soja, tá? O nosso galo, aqui, que não pode faltar, a gente já tava sem galo, não tinha. Meu marido comprou duas cervejas pro final de semana. Ah, é pouco, é pouco. Mas aí, é isso, sabe? A gente não costuma exagerar muito aqui, assim, em bebida alcoólica. Dois desodorantes que estavam na promoção. Isso aqui, ó, é muito gostoso. Até devia tá lá do outro lado, porque isso aqui é pra minha filha levar pra escola. Eu ponho pra gelar e ela adora. Isso aqui é sabor de avelã, leite com chocolate. Ela ama. Isso aqui, tá aqui embaixo, é o quê, gente? É pra lavar roupa, né? Aí, o pessoal pode até dizer, nossa, mas é mais caro porque é em cápsula. Não é em líquido, não é em pó. Então, é mais caro. Eu concordo, é mais caro. Quando a gente vê, é lá na prateleira do mercado. Mas, quando se vai usar em casa, gente, isso aqui rende muito, sabe? Porque não tem aquela, uma hora tu põe menos, outra hora tu põe mais. Pega a cápsula, põe na máquina de lavar e pronto, sabe? Eu acho bem mais em conta e creio que a gente acabe gastando menos. Aqui, ó, esse outro aqui, que é o gel sanitário, barato e bom. Pessoal, isso aqui, isso aqui. Os portugueses devem conhecer, mas eu apresento aos brasileiros. Por favor, quando vierem a Portugal, se vierem, os que estão vindo a Portugal, comprem esse spray tira gorduras aqui da Ultra. Gente, isso aqui é mágico, viu? Isso aqui é mágico. Ele não tira essa gordura, viu? Ele tira tudo, qualquer coisa, qualquer sujeira, dos azulejos, enfim, de tudo. De panela, de tudo, é muito bom. Esse detergente aqui, que a gente comprou, só que o que a gente faz? Ele é concentrado, tá? Ele é um detergente concentrado. A gente coloca ele num dispenser que tem na cozinha, que acaba economizando. Então, um detergente desse, nossa, dura muito, muito, muito tempo mesmo. Isso aqui, meu marido comprou, que é limpa vidros. É pro carro, tá? Pra ele colocar lá no reservatório, pra limpar os vidros. Mas isso aqui, eu acho que não foi 2 euros. Tá? Então, vocês podem ver assim, tudo que a gente pode comprar de marca branca, a gente compra. Eles estavam dando, assim, a gente passava 50 euros, eles estavam dando de brinde, esses pãezinhos aqui. Nossa, eu adoro esses pães. Tá? Então, nós ganhamos 2 saquinhos desses pães aqui. Maravilhosa. Eu gosto muito mesmo. Gente, pessoal, é isso aqui, né? Papel higiênico. É uma das coisas que eu acho muito caro aqui em Portugal. É o papel higiênico. Mas, assim, essas coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês, são coisas que a gente consome durante a semana, sabe? Por exemplo, é claro que um galo desse aqui, a gente não vai consumir durante a semana. Vai ficar, provavelmente, no outro final de semana, a gente não compra azeite. O óleo de soja, a mesma coisa. Mas, se a gente for ver carne, pão, esses os croissant, enfim, as tortitas de arroz, queijo, essas coisas a gente acaba comprando durante a semana, toda semana. Entende? E algumas coisas vão ficar. Produtos de limpeza, dura mais um pouco. Aqui tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é isso aqui, ó. Que eu também acho muito oneroso aqui em Portugal. Que é creme pra cabelo. Qualquer tipo, assim, de tratamento pra cabelo, tá? Eu acho caro. Esse aqui, eu comprei dois. Tá? Comprei dois. Por quê? Comprei só creme de cabelo. Porque shampoo, nós temos. Entende? Então, tem shampoo lá na nossa casa de banho, tem shampoo. Tem shampoo pra mim, pra minha filha, pro meu marido. Tem shampoo desnecessário comprar. Outra coisa, gel de banho. Também não tem aqui nessas compras. Nós temos gel de banho, tanto pra pia, como gel de banho pra tomar o banho. Então, tá tranquilo aqui. Outra coisa que a gente comprou foi aqui, ó. Foram esses dois, dois fardinhos aqui de água. Porque eu também já tenho ali na dispensa, mais dois fardinhos de água. Então, a gente só comprou dois pra complementar. Então, veja que isso aqui, realmente, é o que a gente consome aqui na semana. Não compramos feijão, não compramos arroz. Enfim, compramos o que a gente realmente necessitava. Não se compra mais nada. Verde, alface, algumas outras coisas, a gente ainda tem ali na geladeira. Então, não tem por que comprar. Porque isso acaba estragando e desperdício, nada a ver, né? Pessoal, então vejam aqui, ó. Eu tenho aqui as notas pra mostrar pra vocês. Nessa notinha aqui, nós gastamos 69,73 euros, tá? E esta outra aqui, 40,73. Então, o total que foi gasto foram 110,46 euros. Diva, por que que são duas notas? Porque uma promoção tinha hoje no Pingo Doce, sempre tem uma promoção. E a promoção de hoje era a seguinte. A cada 50 euros de compra, a gente ganhava um desconto de 10 euros, certo? Então, na verdade, se nós somarmos todos os produtos, a gente acrescenta aqui nesses 110, mais 20 euros, que daria 130, que nós não pagamos, porque tivemos o desconto a cada 50. Só que assim, pessoal, tem que ter o cartão Pingo Doce, tá? Tem que ter o cartão. E só pode 50 euros por cartão. Só que eu tenho cartão, meu marido tem cartão. Então, a gente passa um cartão, consegue 10 euros de desconto. Depois, meu marido passa, enfim, passa o outro cartão, consegue mais 10 euros. Dessa forma, a gente acaba conseguindo 20 euros de desconto nessa compra aqui. Que, na verdade, somando o valor dos produtos, daria 130. Galera, então, assim, o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre isso, tá? Tá mais caro, tá tudo mais caro. Assim, algumas semanas, a gente, porque a gente faz compras todas as semanas. E é como eu disse pra vocês, tem coisas que duram, né? Uma garrafa de azeite, a gente não vai gastar numa semana, às vezes nem duas, demora. O leite mesmo, não vai todo em uma semana, a gente não consome toda uma semana, duas semanas. Vocês viram que eu mostrei lá na dispensa, ainda tem leite. Mas pra não correr o risco de chegar no meio da semana e não ter mais, a gente aproveitou e já comprou, provavelmente no outro final de semana a gente não vai comprar. Então, assim, as coisas são, a gente sempre faz uma listinha do que realmente precisa, do que tá faltando, ou o que provavelmente vai faltar durante a semana, pra gente não se preocupar mais. E tem um detalhe também, com toda essa questão, assim, do bichinho da goiaba, acontece que nós começamos a evitar sair à noite, sabe? Sair, então a gente come quase nada fora, a gente sai pouco, a gente consome muito pouco na rua. Então, por exemplo, hoje mesmo nós estamos os dois aqui em casa, a minha filha não está. O que a gente já fez? A gente já comprou duas pizzas, duas cervejinhas e pronto. Nós não gastamos, porque nós não consumimos aqui em casa refrigerante, tá? Então é algo que não tem na geladeira e a gente não tem, só que a gente não comprou. E outra coisa que eu vejo também, que o pessoal consome muito aqui, a gente também não consome, é suco, tá? Sumo. O sumo encaixa, nós também não consumimos, porque a gente acha que tem muito açúcar, então a gente evita. Então refrigerante, sumo, essas coisas, aqui é água mesmo. Aqui a gente liquida com a água. Mas assim, são essas duas coisas que a gente, o resto eu acho que tudo é normal, assim, que uma família consome. E, gente, eu estou sentindo, assim, que o custo de vida em termos de mercado, assim, está mais puxadinho aqui em Portugal, sabe? Está mais puxadinho. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui há três anos, não é assim uma coisa nossa, do outro mundo, sabe? Não é isso. Mas eu me lembro que a gente ia no mercado fazer essas compras aqui, que a gente fez hoje, a gente gastava em torno de 80 euros, por aí, sabe? Era sempre abaixo de 100, isso eu me lembro. E eram as mesmas coisas, sabe? Eram praticamente as mesmas coisas, assim. Então, porque tem coisas agora que a gente até evita, assim, sabe? Dá uma maneirada, mas eu acho que o custo de vida está mais puxadinho. Então, eu acho esse vídeo muito importante, sabe? Muito importante, principalmente, para as pessoas que estão chegando aqui em Portugal, gente que pretende vir para Portugal, ah, é tudo barato, é tudo não sei o que. Aí, aparece as pessoas que vão no mercado, ah, eu gastei 50 euros, eu gastei 40 euros. Mas isso é tudo muito subjetivo. A gente precisa ser mais objetivo com as coisas, né? E essa objetividade que eu trago é essa questão, o que realmente uma família consome durante uma semana? Às vezes eu vejo pessoas fazendo compras que não mostram carne, por exemplo. Todo mundo consome algum tipo de carne. Nós aqui mesmo, a gente procura consumir muito frango, carne de porco, porque são carnes mais acessíveis. Se a gente for passar para a carne vermelha, a carne de reza, ela já é mais cara. Não que a gente não costume comprar, a gente compra, mas o consumo dela é mais reduzido, sabe? A gente consome menos. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração o que realmente uma família de três pessoas, eu, meu marido e minha filha, o que três pessoas consomem em uma casa. Então, por isso que eu mostrei para vocês, o antes, o que a gente tinha, já li, o que a gente precisou comprar para complementar. Vocês viram que café solúvico é uma coisa cara, a gente não precisou comprar, arroz é bem barato, feijão também, né? São coisas assim, bem mais em conta. Uma coisa assim, que eu acho bem em conta aqui em Portugal, é produto de limpeza, sabe? Para limpar a casa, eu acho top assim, os preços. Já essas coisas assim, de cuidados com cabelo, esses produtos, eu já acho assim, que são mais caros. Então, a gente tem que ter muita parcimônia na hora que for comprar, muito cuidado, procurar promoção. Então, mesmo quando eu não estou precisando e eu percebo que tem uma promoção muito boa, eu vou lá e aproveito, sabe? Aproveito porque no outro final de semana, provavelmente não vai ter promoção, então eu aproveito, tá? Mas é isso, gente, eu fiz esse vídeo, mais um vídeo de mercado, eu sei que tem bastante por aí. Mas eu fiz esse vídeo assim, para trazer bem à luz, assim, das pessoas que a gente compra tudo de marca branca. O que tem de marca branca, a gente compra, a gente só não compra marca branca o que não tem, o produto que não existe marca branca. Mas assim, para as pessoas se antenarem, sabe? Não está tão em conta de quando nós chegamos aqui. Acredito que tenha sido toda essa questão aí do bichinho da goiaba também, não colaborou muito. Então, eu acho que está um pouquinho mais puxadinho, tá bom? Então, era isso para hoje, queria passar e colaborar bastante com as pessoas que estão chegando. Claro, os portugueses já estão acostumados e percebem isso muito melhor do que eu. O que tem um aumento no valor, o que aumentou, o que não aumentou. Mas os brasileiros que estão chegando e os que estão pretendendo vir para cá, para terem em mente que realmente as coisinhas, elas puxaram mais um pouquinho. Vamos torcer para que dê uma reduzida, tá bom? Era isso. Beijos e até a próxima.